Saiu os requisitos pra ter o selo de verificado do Roblox, animações faciais também no celular, e a nova classificação de idade do Roblox, entre outras notícias. Então, desde já, peço pra vocês deixarem um like pra ajudar a gente. Também é muito importante se inscrever e ativar o sininho. Então, vamos lá! Recentemente, eu postei no nosso Twitter que tanto eu, quanto a Fernanda, conseguimos o selo de verificado do Roblox. E muita gente veio perguntar pra gente, como que vocês conseguiram o selo de verificado? Até então eu não sabia, mas agora saíram os critérios pra conseguir o selo de verificado do Roblox. E cito lhe informar que provavelmente você não vai conseguir tão cedo. Já está sendo lançado o ícone de verificado do Roblox. Nessa fase, donos de jogos notáveis, criadores UGC, influenciadores selecionados, video star e marcas parceiras receberão o ícone. O selo de verificado já existe em várias redes sociais, como YouTube, Twitter, Instagram, entre outros. Basicamente, o selo de verificado é a rede social confirmando que aquela pessoa é aquela pessoa mesmo. Pra conseguir o selo de verificado, por exemplo, no YouTube, você tem que ter mais de 100 mil inscritos. O Roblox acaba de lançar seu selo de verificado também, e muita gente quer ter o selo de verificado no Roblox. Mas por enquanto não vai ser fácil, porque inicialmente, nessa fase inicial, só algumas pessoas terão o selo de verificado. Como os donos de jogos notáveis, então vão ser os jogos que têm muito acesso, por exemplo, um jailbreak, um azimo, por exemplo, já deve estar com o selo de verificado. Criadores UGC, que são criadores de item, mas por enquanto só criadores que têm muitas vendas também vão conseguir ter. Influenciadores selecionados, provavelmente o Roblox vai selecionar algumas pessoas aleatórias que devem ser famosas. Os VideoStar, que no caso é a gente, que é canal de Roblox, que tem parceria com o Roblox, e marcas parceiras, que são marcas que anunciam com o Roblox, que tem perfil oficial, que vendem índices no Roblox, ou tem mapas no Roblox. Então, por enquanto, se você quiser ter o selo de verificado, pessoal, não tem como. Provavelmente o Roblox, com o tempo, deve começar a liberar para as outras pessoas. Eu acredito que como o selo de verificado confirma que você realmente é você, o Roblox deve liberar o selo de verificado para quem fazer a verificação de identidade. Sabe aquele processo que a gente fez um vídeo ensinando, que você tem que tirar uma foto do seu documento, mandar o Roblox para provar que é você, que era para liberar o chat de voz antigamente. Então, se você tem a intenção de ter o verificado do Roblox, pense em fazer aquilo, porque provavelmente o Roblox vai liberar para essas pessoas. A grande maioria está ansioso com o lançamento das animações faciais, mas ficou o pensamento, será que vai funcionar no celular? Até porque a maior parte da captura de expressão é talvez da webcam. Então, como funcionaria no celular? Será que vai ter? E sim, tem uma boa notícia, vai ter no celular também. Vídeo das animações faciais em testes, revelada por um testador do beta do Roblox. Como vocês podem ver no vídeo a seguir, está havendo a animação facial. E dá para ver que é por captura de imagem, até porque o personagem pisco um olho, pisco o outro. E como vocês podem ver no detalhe, a pessoa está jogando no celular, porque os comandos na tela são de captura de celular. Então, se você joga no celular, sim, você vai poder usar as animações faciais também. E o Roblox lançou uma nova classificação de idade para jogos. Quem joga Roblox há mais tempo sabe que a classificação de idade era separada entre menos 13 e mais 13. Menos 13, você só podia jogar jogos até 12 anos. Mais 13, você podia jogar qualquer jogo do Roblox. Agora isso mudou. Aqui estão todas as classificações indicativas já lançadas e divulgadas oficialmente pelo site de ajuda do Roblox. Então, vai ter o selo T, todas as idades. O conteúdo é geralmente adequado para todas as idades. Pode conter violência leve, não frequente, e ou sangue leve e irreal. Mais 9, que são para pessoas que têm 9 anos ou mais. O conteúdo é geralmente adequado para maiores de 9 anos. Pode conter violência leve, frequente, e ou sangue pesado e irreal. E mais 13, para 13 anos ou mais. O conteúdo é geralmente adequado para maiores de 13 anos. Pode conter violência moderada, frequente, ou sangue leve e irrealista. Então, agora, entre livre para todos os públicos e mais 13 anos, tem 9 anos. Então, se você tiver menos de 9 anos, você só vai poder jogar os jogos livres. Se você tiver mais de 9, mas menos de 13 até 12 anos, você vai poder jogar mais alguns jogos. E a partir de 13 anos, você deve conseguir jogar todos os jogos do Roblox. Lembrando que provavelmente o Roblox deve lançar uma categoria de idade maior. Eu acredito que até, às vezes, mais de 17. Até porque o Roblox pretende atingir esse público mais velho. Assim que a gente tiver novas informações, a gente traz para vocês. E já faz algumas semanas que o Roblox está testando um novo app. Algumas pessoas já tiveram acesso, como foi o meu caso, mas parece que o Roblox liberou para mais pessoas. O Roblox está liberando o acesso do seu novo aplicativo para desktop novamente. Vários usuários já podem ver o Bunny ao entrar no site. Então, se você entrar no Roblox e na parte superior aparecer essa mensagem, você já consegue testar um novo aplicativo. Só vou dar um spoiler para vocês. Eu não gostei, tá? Eu evito de usar ele ao máximo, mas para quem quiser usar, já está disponível para mais pessoas. Inclusive, ele recebeu uma atualização já no designer dele. Então, ao entrar em algumas experiências, vocês já vão ver com esse novo designer. E na página inicial, ele está aparecendo desse jeito. Deixa aí nos comentários se você já consegue usar o novo app do Roblox e o que você está achando dele. E o Roblox está fazendo parceria com a Netflix, trazendo um novo mapa. My Little Pony New Generation. Aqui está um pouco do novo evento do My Little Pony, a nova geração da Netflix, que tem um filme e uma minissérie. Apesar da gente não ser o público direcionado para o jogo do My Little Pony, vendo algumas imagens aqui, vocês podem ver que o jogo está bem bonito, bem colorido. Então, deve trazer a atenção das crianças. Está lindo, está maravilhoso. Eu só não... Está mais bonito do que o café da Hello Kitty. É, ou dá uma briga boa. Bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like aí. Se for a primeira vez que está assistindo, fica o convite para se inscrever. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau. E não se esqueçam de deixar seus comentários com dúvidas e sugestões, compartilhar o vídeo e ativar o sininho. Valeu, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho